Estamos aqui na rua Djalmanoel, número 80 em Florianópolis, conferindo as opções a esse chefe. Aqui nós temos todo um cardápio poderoso dessa comida maravilhosa, congelada, que de congelada a gente já sabe, não tem nada, o sabor é como feito na hora. Por quê? O nosso chefe, doutor Isaías Forticano, é que prepara todas as receitas e tem uma alta tecnologia, inclusive, para desenvolver o processo e deixar na sua casa como se deve. Tudo bem, doutor Isaías? Tudo bem, tudo bem. Aqui é onde as pessoas têm o atendimento direto. Justamente. Você pode se dirigir aqui no nosso endereço e comprar diretamente aqui, ou comprar e receber em casa, que nós temos entrega própria, ou as outras entregas que a gente só conhece. Bom, as delícias vêm desse jeito, gente. Aqui, por exemplo, eu tenho uma lasanha de galinha francesa. Olha só que máximo. Ela vem toda embalada, preparada. Aqui nós temos um empadão de galinha francesa. Mas, se você quiser, né doutor, quantas opções e receitas nós temos aqui, hein? É uma diversidade. Temos muitas opções. Realmente não é fácil de escolher. Não só de pratos salgados, mas temos sobremesas também. Olha, que maravilha. E você pode ser atendido aqui, diretamente com a nossa funcionária. Escolhe aqui. Além desses pratos, tem mais coisa lá em cima. Tem muito mais, né doutor? Tem muito mais lá em cima. Não dá pra botar tudo aqui embaixo. Gente, aqui então é o atendimento direto a esse chefe. Marcou o endereço? Qual é o horário de funcionamento aqui, doutor? Chega perto. Nós estamos aqui das 10h até as 18h30. Tá, onde você pode dar uma passadinha. Dia de semana. Dia de semana. No sábado, das 10h até as 2h30. Muito bem. E aí você pode levar pra casa, lembrando que mantém até 3 meses no freezer. Perfeito, perfeito. Porque o congelamento aqui é algo fora de série o equipamento que tem, né? E onde você pode estar, então, tendo aquele jantar rápido, prático, fácil. Em até 4 minutos você descongela e pode saborear essas delícias. Gente, é incrível. É difícil porque na televisão a gente não consegue passar o gosto, o sabor. Sem, nem o cheiro. Nem o cheiro. Mas pode ter certeza. Quem experimenta esse chefe tem aquela culinária incrível, saborosa. Estilo francesa, realmente. Com os melhores produtos em casa. E facilzinho, porque tá direto no freezer. Lembrando que tem sempre novidade. Você tem uma novidade pra gente hoje? Sim, sim. Logo, logo nós vamos estar produzindo pizzas. Uau! Tanto pra entregar frescas como congeladas também. Então vamos conferir de perto essa novidade.